Vamos lá rapaziada, mais um sonho realizado aqui através do consórcio Honda do meu amigo Givanildo de São Vicente. Givanildo, tudo bem? Tudo bem. Fala para mim quantos meses de consórcio você fez para estar pegando o teu moto? Três meses. Três meses? Você recomenda o consórcio Honda para mais alguém aqui na Baixada? Recomendo. O consórcio Honda é fácil e funciona. Valeu, obrigadão pela confiança. Tamo junto, parabéns. É isso aí rapaziada. O consórcio Honda é fácil e funciona. Mais um sonho realizado aqui em apenas três meses de consórcio. E você, o que está esperando para realizar o seu sonho? Vou para cá. Consórcio Honda é fácil e funciona. E o valor de passeio é aquele que abre no sócio a banca. E rapaziada, mais um sonho realizado aqui no Givanildo de São Vicente. O que você está esperando para realizar o seu sonho? Faça igual o Givanildo e venha ser o próximo contemplado. E aí Givanildo, você recomenda o meu sonho para alguém aqui? Eu também sou. Quer realizar o seu sonho? Vem para cá. Eu também. Marcos Adalho, consórcio Honda. Aqui o seu sonho é real. Valeu. Apenas três meses de consórcio e você está esperando o quê? Vamos lá. Aqui é o Givanildo. Tá passando aí? Esse cara é motorista. Já tá passando, vai, né? É o que é tudo. Vem para lá. Dívida é o seu efeito. Gente, olha lá qualquer lugar. que o sêninho tem uma boa prova,